Decoração da Frozen O Kit Pegmont tem sido sucesso para fazer a alegria da sua princesa em tempos de pandemia Sempre completo com a estrutura de fundo, painel sublimado bolo falso, peça para os doces, os displays de mesa e chão vaso com flores, tapete, enfim a decoração inteirinha por um pequeno investimento Aqui em Apucarana tem feito sucesso Aproveite a nossa vinheta para falar de onde você está nos assistindo e se na sua cidade os kits Pegmont também são a febre do momento Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal E aproveite a vinheta Um grande beijo e valeu!